Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal Para quem não me conhece, sou o Anderson Digg, eu sou o fundador da FuelTech Mas aqui eu estou para falar de carros de histórias e hoje estou aqui na Inglaterra visitando a Lotus E olha aqui, a Lotus do Senna está aqui atrás de mim, vocês vão ver ao longo desse episódio aqui muitos detalhes sobre a Lotus aqui na Inglaterra Sobre a história dessa equipe incrível, a história do Senna aqui, não é à toa que a camiseta da Mercedes ou a pintura da Mercedes em homenagem ao Senna vai ser com essa pintura aí Mas também aproveitei para juntar um grupo de brasileiros aí em Londres aqui, fazer um encontro Vocês vão conhecer um pouco da história desse pessoal aqui, vão conhecer um pouco da história de como é que as pessoas que gostam de carro se juntam aqui na Inglaterra também É bem diferente dos Estados Unidos, eu estou aprendendo muita coisa, vocês vão ver hoje como é que vai ser isso aí Então prepara um chimarrão aí, coloca na TV aí, eu espero que vocês gostem Falei no Instagram, fiz uns posts falando para os brasileiros que moravam aqui na região de Londres, na Inglaterra Para a gente fazer um encontro E teve dois caras que se puxaram aqui para fazer mais, né? Leonardo E aí galera, deu uma brincadeira, veio oito, tanque em fim Tanque em fim, esse cara aqui, eu já agradeci uma vez publicamente no vídeo da Mercedes, aquele que a gente estava... A Mercedes que está dando um trabalho terrível É, por falar nesse episódio que vocês devem ter visto na semana retrasada aí foi terrível mesmo, né? Foi negativo o negócio aí Mas vamos ver se vai dar certo Mas o cara, o Leo é o meu guru aí das Mercedes, o guru do Ayrton Senna Cara, é um livro de história, assim, várias das vezes até dos posts que eu fiz Ele me mandava informação, me ajudava com bibliografia, ele que achou o endereço do Ayrton Senna Que eu mostrei, e vou mostrar nesse episódio aqui, vou mostrar para vocês onde é que o Ayrton Senna morou aqui em 1981 E cara, impressionante a quantidade de conhecimento, e esse cara é fordeiro, viu? Então, tem tudo que é coisa de motor de Ford, é com esse cara aí, ó É, é, é o talento que Deus me deu, e eu não... Olha aí, Felipe, isso aí é dos teus amigos, ó É, Ford na veia Legal, Leonardo, obrigado por ter organizado também, daqui a pouco vocês vão ver E a gente vai fazer uma surpresa no Cadetinho, hein? É, vamos ver se isso aí vai aparecer É Legal, o outro cara que ajudou aqui deu uma mão, Sérgio, e aí? Bom Quanto tempo vocês estão aí? Quanto tempo você está morando aí também? Dez anos Dez anos já? Eu estou com dois anos Dois anos ainda Legal, o Sérgio sempre manda mensagem Acho que a primeira mensagem que eu me lembro foi quando tu mandou do RX-7 lá que eu estava procurando as peças, né? Sim, sim Eu estou tendo o prazer de conhecer agora aqui E as peças, assim, de achar informação, de achar peças, quantas coisas tu procurou na internet pra mim Da Mercedes então pra restaurar, eu só dizia pro Léo, Léo, preciso isso, isso esbronzina, preciso o anel, preciso não sei o que... Era o da Tailândia lá, aquele contato lá É o da Tailândia Exato, que foi o maior trabalho Ah, todo o kit, todo o body kit da Mercedes, tu foi em um lugar aqui na Inglaterra também ver, né? Fui, aí era muito caro e a qualidade tailandesa é fora de sério, os caras dedicam com o coração ali Não, o kit da Tailândia ficou dez mesmo, animal Tá, e vocês dois não tem carro aqui? Não Ah, brincadeira Mas aqui é o seguinte, e aí juntamos uma galera, olha, os caras tem uns brinquedos bacanas aqui, olha Olha a turma dos GTR Vamos mostrar uns carros aí, vamos começar pelo C5 aí ou não? Como é que é teu nome? Eduardo Eduardo, mora aqui há doze anos já Doze anos? Doze anos Eu morei dez anos nos Estados Unidos Ah, é? E agora eu moro doze anos aqui E esse tu trouxe de lá ou tu comprou aqui? Na verdade eu trouxe da Espanha É? Aham Que legal Eu trouxe da Espanha M e aí transferi pra cá, fez tudo, tem que fazer Porque o C5 não tem... Eu saio até agora Não, fica tranquilo, só brincadeira, tudo bom? Obrigado por terem vindo Não Não, que legal E inclusive eu até falei com o pessoal lá da FuelTech do Brasil Aham Porque eu quero colocar uma FuelTech nele também agora Ah, e esse é bem fácil, ele tem... é tudo muito simples nesse carro, né? É muito simples Ele é automático ou manual? Automático Ah, é tranquilo, é o 4L60, né? Dá pra controlar também Exatamente Tem um mapa, tem até aquele Corvette do Jim, não sei se viu Sim, sim O do Jim é exatamente... Exatamente Não sei se teu motor é original ou tem alguma modificação? Original Ah, tá Totalmente original E agora eu vou fazer down pipe e vou colocar straight pipe também pra trás Que ele não tá, só um abafador e tudo mais E eu acho, até falei com o cara do escapamento Aham E eu vou colocar primeiro o escapamento, depois a FuelTech Ah, boa Que é já pra colocar... Sim, já faz Pra tudo É Até o seguinte, o do Jim lá, ele botou um comando de LS7 E deu 390 cv, acho, na roda Então, eu troquei a suspensão, tá com suspensão de Ferrari Tirei a suspensão original dele Coloquei a suspensão de Ferrari por causa das rodas Aham Então ele é mais estável, muito melhor de dirigir do que antes E chama atenção aqui na Europa, né? Porque é diferente Demais da conta Todo lugar que eu vou Eu tava falando, eu tenho um amigo meu, um grande amigo que mora na Romênia Tem um C7, um C6 na verdade Os C6 era aquele amarelo do Thiago Kifuri Do Thiago, sim Ele comprou e levou pra Romênia, né? Uhum E não tem quase na Europa esses Corvettes Não tem, não tem É muito raro, né? Aqui onde eu vou todo mundo me fala Me chama Me chama, é muito bom Legal demais Aí eu coloquei, instalei o som aqui atrás também O interior vermelho é bonito, hein? Bonito, né? Olha aí, olha o som aí Tu que fez? Aham Fizemos tudo Ah, que legal Não, bacana mesmo E carro diferente aqui, né? Totalmente E é bom não ter carro original, né? Tem sempre um carro modificado, né? Modificado Sim, sempre É bem essa mesmo E aí agora nós temos também outro lá na Espanha Que tá lá, tem um Porsche 65 Que tá reformando É Daqui uns anos ele vai vir pra cá Tá bem devagarinho Porque a gente quer fazer ele bem originalzinho Tá, que legal Então aí já Tá bem devagarinho Show de bola Deixa eu mostrar, vamos mostrar os americanos aqui, ó Cadê o... Olha lá, vamos falar dos americanos Estão falando dos americanos, quem é que é o Mustang ali, ó Tá ali, ó Olha aí, a galera tá aí, ó Chegou todo mundo aí, ó Estamos falando de carro americano aqui na Europa, ó Tem um Mustang aí, né? E aí? Como é que é o teu nome? Anderson Anderson também, meu chará E esse Mustang, como é que apareceu na Europa? Porque não é comum, não é coisa de concessionária É, eles fizeram agora aqui com a mão direita Olha lá, o volante do latical e tudo só Ah, e que... Acho que foi em 2017, acho que eles começaram a produzir com esse volante do latical Que legal Chama atenção pra caramba Não é comum não, mas chama muita atenção não Principalmente por causa da cor, né, cara? É Não, a cor é muito legal Que legal Show Vamos ver os carros da gurizada aí Olha aí, ó Chegando Chegando Vim duas horas pra ver você, cara Ah, é? Olha aí, show Como é que é teu Instagram aqui Time do asfalto Olha aí, que legal Olha, cena Galera aí, é... Curtiu Só uma pena que tá sujo o carro Ah, não, beleza? Como é que tá? Prazerzão, cara Como é teu nome? Ricardo Prazer Você não trouxe nada na mala, né? Não, os quatro me pediam Podia ter trazido camiseta pra vender e pagar a passagem Eu fiquei pensando, cara, ele vai trazer uma mala cheia Podia E aí? Estão aí, cara Vim de Nottingham, né? Amor perto de Donington Ah, sim Lá no norte É, é no meio, né? E falei, ah, vou lá, cara Se eu não tá aí nunca Que bom, é Obrigado por terem vindo aí É isso aí Obrigado Show Estou mostrando, estou fazendo um tour pelos carros aqui, ó E aqui, ó, Citroën 10.3 Me falaram que os caras não gostam muito de carros franceses aqui na Inglaterra, é verdade? Então, cara, eu tô aqui pra bater esse dilema aí, né? Não gosta muito mesmo então, mas... Eu já tive um no Brasil É legalzinho, né, cara? Só que esse modelo aqui é o Race, esse modelo Race geralmente não tem no Brasil, geralmente não tem no Brasil, na verdade O que que ele tem diferente do outro? Ah, ele tem os bancos concha, tem o freio Brembo de 4 pistões na frente Tá aberto aí Aqui foi de 4 pistões da Brembo Disco maior de 323 milímetros Os bancos concha aí, que você tá vendo Ah, que legal esse banco aí Originalmente ele tem 207 cavalos E esse aqui? E esse aqui a gente tá trabalhando pro estágio 4, na verdade, né? A gente tá... eu acabei de amaciar o motor agora Tem uns 100 quilômetros aí A gente vai subir aí uns 350, mais ou menos Pra 1.6 tá bom, né? É bom E aí? Prazer Prazer Chegola do Just Drive Tudo que eu tava falando com você? Ah, tudo que eu tava falando? Show Da hora demais Fala pra galera, todo mundo E aí? Boca de paz aí, tudo bem? Prazer, tudo bem? Vamos... conta essa história aí, o que que esse canal... Eu não conheci o canal, comecei a ver quando a gente começou a conversar agora aqui na Inglaterra Eu fui lá dar uma vasculhada lá, achei uns vídeos bacanas pra caramba Vi que vocês fazem muita coisa assim, até acho que é parecido, né? O que que eu faço nos Estados Unidos? De contar a história, de construir, de mexer, de dar errado, de fazer, né? Tentar, tentar, quebrar, tentar de errado, sem tirar pistão O pistão era no porta-malas lá, trouxe pra dar o troféu pra alguém Ah, mas olha, o importante é se divertir Mas a ideia do canal era juntar uns amigos, imagina, pra mostrar na Inglaterra aqui pra brasileiros, é isso? Sim, sim, sim Mostrar toda a cultura automotiva daqui e da Europa e do Brasil Que é um pouco diferente, né? O Brasil... É muito diferente, é muito diferente Mostrar com um pouco de performance, sobre tudo Os carros que a gente tem acesso aqui são... Que carro é barato, não é caro, né? A gente sempre tem uns carros... Dá pra mostrar algumas coisas que a gente não tem muito acesso no Brasil, né? É A gente chega aqui, a gente começa a ver que dá pra ter alguma coisa mais interessante É legal mostrar pro pessoal, inclusive pra nossa família que tá no Brasil também Que já teve acesso, é legal também E quais são os carros assim que vocês tem aí? Quer mostrar alguns aí? Não, vamos fazer um tourzinho aí, ó Começa aí Vamos começar pelo mais potente aqui, ó Ah, não Esse aqui é o mais potente Mazin MX3 É MX5 Ah, MX5, né? É 90 cavalos porque é o UK Spec, é o da Inglaterra, não é o japonês Então caparam um pouco, tem menos potência Tem menos potência que os outros Que os japonês O japonês é 1.6 de 115 ou 116 cavalos Esse aqui é 1.6 de 90 Nunca foi pra Nürburgring Mas vai Ah, nunca foi Ele pulou a desviu, mas vamos levar ele Eu tava olhando Nürburgring umas 300 milhas aqui, né? É da... 9 horas 400 milhas 400 milhas 400 milhas Dá 8 horas, 9 horas e chega lá 8 horas e chega Rapidinho A gente vai todo ano A gente vem agora, quarta-feira a gente vai Quarta? Quarta Vai todo ano Vai com os carrinhos, se quebra, a gente para rumo e vai de novo Isso aí é o meu, né? O importante era na hora Foi legal, né? Foi quando a gente se conheceu naquela viagem Sim, a gente se conheceu naquela viagem Cara, é tão bom porque é uma vibe muito louca Você já foi pra Nürburgring? Não, nunca fui Cara, é uma coisa que não tem como Qual que é a jogada lá? Chega lá com qualquer carro, pode entrar? Com qualquer carro, paga 30 euros ali, entra na pista e se diverte Pode ficar andando É uma volta É uma volta É uma volta É uma volta Depende do carro É de 8 a 10 minutos Se quebrar dura umas 3 horas E ferrou Se quebrar sai caramba Mas aí se quiser dar mais volta tem que sair Bom, em geral não aguenta também É um cartão, deixa eu pegar pra você Não, tem o Track Day Você pode agendar o Track Day lá Aí deve ser 400, 500 euros E você anda o dia inteiro Mas aí eles fecham a pista pro Track Day Sem ser Track Day Aí é uma volta Você dá 30 euros Ou 25 na semana Na semana E você dá uma volta Sai da outra volta Coloca crédito aqui Ah, é? E toca lá na cancela E ela abre e você faz a volta Que legal Ah, que legal E aí vem Vai até moer Até acabar os freios Acabar o motor E quando não acabou Pode ligar você para Mostra o GT3 pra todo lado Toda hora é o Porsche GT3 te passando A milhão Muito legal E muito Miata Turbo Passando todo mundo lá também Que o pessoal investe pesado Sim Suspensão, pneu, freio Sim E os caras com 100 cavalos Dá pra em cara de 800 Inclusive tem um vídeo no canal Pois é Tem um vídeo no canal E tem um Miata passando o GT3 Eu fui passado por um Porsche lá Um Porsche Sério? É? Esse é aquele vídeo de um Golf Tem um Golf passando um cara também Não sei sei lá esse vídeo Ou numa pista É muito legal Mas é só ter passado por alguém mais devagar Adianta Adianta sempre E esses GTR aqui Qual que é o projeto aí? Cara Esse aqui Ele Estágio 2 No Brasil Aqui fala estágio 4.25 Nos Estados Unidos é FBO Full Boltone É Mas ele já tá tipo Motor não forjado Mas ele já tá no máximo de potência sem forjar motor Tá com 700 e alguma coisa agora E é pretonado O mapa é do brasileiro É? Que legal Que bacana Os dois GTR Esse aqui é um projeto nosso O Thiago comprou ele Totalmente original E a gente trocou as peças todas Então a gente foi na garagem na oficina do Rogério Do Rogério Do Rogério O parceria Nosso mecânico MRG E esse aqui é um projetinho da Just Drive Está com mais de 800 aí Que legal Cara eu andei uma vez Eu acho que eu andei em dois GTR na minha vida Um no Um do Roger Jabuzato lá no Brasil Que tinha uns 1000 de roda Que eu achei Inacreditável assim 1000 de roda É um carro assim Que é o câmbio O barulho do carro E andei em um outro que tinha uns 600 assim Que era só Só em 85 acho que nos Estados Unidos Lá do Pasqualetti O meu deve estar com isso 600 de roda Mas pra essas estradinhas daqui Está ótimo Cara isso é impressionante aqui Todas as estradas Eu estou andando até Não vou nem mostrar meu carro Estou com vergonha ali Não brincadeira Aluguei um Nissan Quashqai 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 Sei lá o negócio Não fala mal do Nissan É que todo Nissan Mas é o errado É o errado É o errado O Nissan é errado Mas as ruas são muito treitas Todo mundo anda Estaciona de qualquer lugar É impressionante isso 20 milhas por hora Que dá o que? 30 e poucos dólares A galera não passa do limite de velocidade É só a gente que é louco A gente também não passa Não mentira A gente anda de boa Que legal Que legal Parabéns pelo canal E parabéns por essa iniciativa Obrigado E até vou deixar um recado Pessoal Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição Entra no canal deles E dê uma força pro pessoal Porque é legal incentivar aí O pessoal De todo lugar do mundo Tem bastante projeto E tem um segredo que vai vindo daqui a pouco É Acho que vocês vão curtir Depois do Minatinha Turbo Depois do Minatinha Turbo Que vocês acham? Ou K20 Swap Ah é? K20 Swap também? Um Mini S2000 É? Olha aí Um turbinho Acho que um turbinho vale a pena É Suspensão Óbvio Baixar Track wheel Projeto no Uber Green Que legal Que a gente pode moer à vontade É barato Quanto você pôr no disco de freio? No disco de freio? 5 libras 5 libras Em cada um Em cada um E a gente que trocou Nights Vai sair o vídeo ainda né? Sim Acho que já saiu Já saiu Já saiu Não, a gente não soltou ainda Ah não soltou, é verdade Vai sair Já estão dando furo aqui Vamos olhar uns carros aqui Quer que me mostre algum outro carro aí? Mostra do mecânico lá Qual que é? Olha lá Curitibano lá Fala do Golfinho Você é nosso mecânico, nosso parceiro E aí? Beleza? Tranquilo? Como é o teu nome? Rogério Eu sou o cara que transforma o brinquedo dos meninos É Ele deu toda a força no GTX E esse Golfinho aí? Não é diesel né? Não É um carro que faz barulho É um GTI 2007 Ele hoje está com 300 cavalos Está com estágio 2 Plus Em vez de turbina Supercooler enorme Ah é? É Caramba, é para brincar aqui É mais que suficiente Porque a gente não tem estrada para acelerar muito Sim É um carro para ter... E vai para Santa Ponda? Não Esse aqui nunca foi para lá ainda É Mas dá para dar uma brincadeira Porque vocês gostam mais Vocês vão mais para, por exemplo, na arrancada Ou no circuito? Ou no track day? Os meninos vão mais para o track day Eu sou mais da arrancada Eu sou de Curitiba Do lado do autódromo Que agora não tem mais Sem falar Eu sou mais da arrancada do que do track day Mas esse aqui é para brincar Bater no dia a dia É um... Envelopado A nossa paixão É Que cor ele é original? Ele é vermelho mesmo É vermelho? Tem um escapamento de 3,5 polegadas atrás Um tempo inteiro 3,5 polegadas Que legal Tem um talento nas rodas Mas tem bastante coisa para dar graça para brincar nele Que legal Que legal E tu que bota a mão nos carros lá nos Nissan Claro No GTR Eu gosto de trocar tudo A parte de montagem Aqui é que nem nos Estados Unidos Que o cara faz na garagem de casa Ou é mais mandar fazer na oficina? Toda a parte de manutenção Eu tenho a oficina Então eles levam lá A gente faz toda a troca de peças e tudo Faz a reposição Daí vem a parte de mapa Que daí eles têm as parcerias lá com o pessoal do Brasil também Faz Mas a instalação é toda a gente que faz ali Não tem muito segredo A gente tem toda a literatura de montagem Hoje em dia Ainda mais eu digo brasileiro E se vira em qualquer lugar, né? Eu acho que a parte de mecânica Mecanicamente falando Carro em carro Você vai saber o que você pode apertar Como você pode tirar Mas tem cavalinho no vermelho ali É, estava vendo Show Que legal, show de bola Obrigado E deixa eu ver aqui Tem camiseta da Tem moletom da FuelTech aqui na Europa Esse é exclusivo, hein? Esse é Que legal, você anda onde? Moram por aqui, né? Curitiba Mas quanto tempo você mora aqui? Eu venho e volto desde 2012, né? Ah, é? Que legal Que legal Como é que é teu nome? Bruno Bruno E aí, a camiseta? Você hoje é o mais rápido do mundo, né? Mais rápido do mundo E olha, essas camisetas aqui Deu trabalho para chegar até aqui Deu trabalho, né? Elas foram Elas estão com mais hora de voo que Urugu Foram lá para... Eu comprei pelo site Comprei todo o kit Aí foi para Curitiba Aí minha mãe foi lá Pegou, embalou E mandou para cá daí Que legal Agora tem vinho Outra... E eu vi quando a gente lançou as camisetas Toda vez que lançam Passou um monte de gente da Europa Brasileira, especialmente Perguntam, né? E como já não tem ainda Sem distribuição aqui Fica difícil, né? Não, ainda bem que dá para fazer Descer Manta lá Agora eu já estava vendo Outros, né? Ele lá em Curitiba Mexia bastante com a casa BM Sempre com o carro Mexia com os motorzinhos lá Fulltech, tudo Tem história? Nossa senhora Aqui a gente mais Fica mais nas motos Até esses tempos eu estava pensando em Montar uma Fulltech Nessas scooters Que a gente tem para ver como que ia ser, né? Tinha até ganho de cavalo e tal Peguei uma... Ah, tem uns maluco que faz É, aí eu vi Os caras eram no Brasil colocando em CG Em CG Ah, o kitzinho de CG vende lá O chicote que eu não consegue dar conta Cara, muito legal aquilo ali Aí eu olhei, cara E eu tinha... Na época eu tinha montado Comprado uma SH dessa zerinha Scooterzinho Eu envelopei ela Deixei ela bonitinha O pessoal falava Quer saber? Eu vou montar uma Fulltech nela Pra ver como que dá Um ganho de cavalo também, né? Eu até digo assim, às vezes Não necessariamente só o ganho Mas o fato de poder mapear, aprender Se divertir, né? Sim, isso Se for ver assim, quantos desses carros O cara usa realmente a potência na prática E quanto é o prazer de modificar De customizar De ter algo diferente Algo que tu mesmo fez, né? Isso mesmo Lá no Brasil eu estou montando uma Sabero Summer Já tem dois anos que estou montando ela Agora está num finalmente Daí a FT450 Comprei agora tem uns seis meses atrás Mas estava terminando E vai mandar pra cá? Não Eu pensei nisso, viu? Dá pra trazer pra cá ou não? Então Quando o TK levou aquela Quando ele levou O golzinho lá pros Estados Unidos Que eu comecei a seguir ele Eu fiquei aquela Cara, eu vou trazer um pra cá Vou trazer a Sabine pra cá Só que a Sabine não estava pronta também Até hoje não está pronta ainda E eu peguei o contato Pra ver se é esse pessoal Que faz aquela importância pra cá Às vezes faz pra cá também Eu não sei Aí eu tenho uma menina Que importou dos Estados Unidos Um... Que carro que é aquele lá? Um Chevy É um Chevy? Um Chevy mesmo De 8 acho que De arrancada mesmo É um de arrancada ela trouxe Dos Estados Unidos pra cá Ela falou que foi super fácil Não foi caro Acho que ela gastou acho que 2.500 livres Com taxa e tudo Sabe aquele C6 do TK? Aquele amarelo né? Um amigo meu comprou na Romênia Ele disse que a Romênia é embaçada assim Mas foi bem fácil assim E ela falou que foi muito fácil Ela gastou 2.500 libras pra trazer pra cá É um Nova É um Nova Um carro daquele tamanho Um de arrancada Sim Ele veio pronto já Já veio pronto já E pelo ano Isso não teve taxa nenhuma Foi bem tranquilo Então eu acredito que seja tranquilo Eu estou doido pra trazer aquela A hora que ela ficar pronta Quem sabe Eu estava dizendo aqui Tem alguém que tem algum Gol Uma Saveira Uma Paratia brasileira mesmo aqui? Não tem Tem Opala Tem algum aqui não? Não Não tem Opala aqui? Não tem Alguém tem que trazer um Opala pra Europa A antiga aqui é muito difícil Muito difícil Ninguém tem Opala aqui na Europa? Espera Não tem nada Maverick não, Maverick não conta O que tem aqui de antiga é o Ford Parece o Corsair né? É Eles sabem o que é o Ziscord Mas assim de portais estranhos É interessante que ninguém trouxe do Brasil Não Você acha, você vê uns Doge Às vezes na rua Raramente A não ser nos encontros de clube Mas os caras quase não tiram da garagem Que show Deixa eu dar uma girada pra ter papo aí E aqui ó Outro vestido aqui ó Camiseta E aí? Como é que está meu? Bom meu? Te apresenta então Eu sou o Natan da CR Gaúcha Lá com Carlos Barbosa Ah é? Estamos perdidos ainda Tudo espalhado Estou pegando mais chimarrão Cara, eu trouxe chimarrão porque não tenho mateira Se não eu estaria Eu fui visitar uma amiga minha aqui Um casal de amigo nosso aqui E ela tinha chimarrão Fiquei tomando chimarrão esses dias aí Se eu soubesse eu tinha trazido de qualquer jeito Sempre tem um né? A gente mora no sul de Londres, vai Ricardinho Eu sou o Ricardo Eu também comecei até um canal recente aí Ele chama time do asfalto Fala aí então Eu mostrei ele antes do BMW Agora eu estou mostrando a cena de carro aqui né? Legal Da Inglaterra em geral Tem YouTube também? Está no YouTube também Me passa depois aqui, eu vou deixar o link pra vocês aí É legal, eu estava falando com o pessoal do Just Drive BR também É legal, eu acho que esse serviço que a gente faz, digamos assim De compartilhar nosso dia Ou compartilhar o que a gente faz pra quem está de fora Especialmente brasileiros Eles querem ver o que acontece nos Estados Unidos Exatamente Depois que eu comecei a seguir o TK Seguia pra caramba Segue ainda né? Mas ele estava nos Estados Unidos Pra mim foi aquilo Eu estou aqui, eu preciso fazer alguma coisa semelhante Porque a cena aqui é muito forte Muito forte mesmo É da hora mesmo Em qualquer lugar do mundo tu vai né? É Eu sei porque as vezes quando eu viajo também Em lugares assim, inesperados Eu mando uma mensagem assim Quando eu vi aparece um... Sempre tem um... Sempre tem um... É, está aqui ó Fizemos uns stories aí Apareceram uns malucos aí O brasileiro Sempre tem uns malucos Mas cara, aqui nós vamos pra todos Ex-café, Goody Wood Já vamos para Goody Wood de novo Tem, é daqui a duas semanas né? Não, então eu te inscrevi amanhã em Goody Wood Aliás, meu, quem quiser de graça Um evento que eles chamam de Members Breakfast né? Então assim, é os membros que levam Eu fui ou não retrasou? É um ano que eu tinha Covid lá Em 2019 Isso é sensacional Tem McLaren Pen Tem tudo Assim, tudo que é... Porque é só os caras E eu até convidei É no domingo isso É domingo de manhã Domingo de manhã assim Vai até a hora que... Não, é Até deixa eu explicar Essa minha viagem que eu estou fazendo aqui É uma viagem de família né? Estou com a minha esposa Com meus filhos aqui visitando amigos Minha esposa me autorizou A Gianni liberou Obrigado Gianni Liberou um dia Amanhã a gente vai no museu da Lotus aqui Mas eu consegui estender pra hoje ainda Mas domingo é aniversário do meu filho também Não vai dar Mano, ano passado Eu até acho que eu conversei contigo Dessa camisa primeira que você conseguiu Foi a primeira né? Eu queria comprar pra mandar aqui Só que não mandava pra cá E era o quê? Três semanas antes de Goody Wood Eu falei Pô, vou chamar ele quando vem Dá pra enviar direto pra cá Aí tu falou Pô, seria da hora enviar pra Goody Wood Só que não rolou Aí eu fiz com outra Mas esse ano vamos lá caralho Você já teve em Goody Wood? Não, nunca fui Cara, eu já assisti Você sabe como é É o evento assim Aqueles Goody V8 Aqueles carros lá Aquele motor que tu botou nos teus stories hoje O V12 lá Tem carro andando com aquilo? Tem carro andando com aquilo? E os caras não é que eles estão parados, entendeu? Eles passam do seu lado E depois a marchinha é por fora aqui, mano Ele subindo o cara fazia mais fora do negócio Caramba É, é o seguinte Um dia se eu for Eu até estava brincando com a minha esposa Um dia eu vou morar em outro lugar do mundo, eu acho Porque o cara tinha que morar em todos os lugares, né? É verdade Eu fiquei muito curioso Deve ser muito engraçado o Japão, né? Deve ser muito diferente Ah, deve ser um baque, né? A cultura, né? A JDM e tal As coisas Deve ser umas coisas Eu tenho três horas Nossa, é outra coisa É muito Mas a gente não fez Toca bonita Você já tem seu representante Que é o... Ah, o Igor O Igor É verdade Tem vários Agora aqui é o seguinte, ó Vamos conhecer o... Explica aqui o que é a oficina Aqui é uma oficina de wrapping Como que fala no Brasil? É... Envelopamento E tem um... Não é o nosso segredo ainda Mas tem um segredo aí Que eles terminaram ontem Que está muito bonito Muito bonito Vamos ver então Acho que começando aqui na porta Já vai ter uns carros bem legais Diferentes Esses aqui são todos de britânicos Não são de brasileiros Estão todos aqui De... Não sei, gosto... Vai... Acho que a galera vai gostar Ó Caramba Esse é bem americano, hein? Esse é... Esse é... Nossa, o Admino All Right Aham Deixa eu ver aí Deixa eu ver aí Legal, hein? Isso aí deve chamar atenção aqui Bastante Olha aí Ó, o negócio é... Violento aí, ó Aston Martin Lancer Volusco Lancer Volusco Aston Esse aqui é da equipe Do Daniel Aqui Show, hein, meu E aquele ali terminou ontem Para-shop Tudo de carbono Capô É, vamos ver Olha aí Olha aí, ó Esse aqui que é o... Caramba Caramba Melhor desligar o som Eu vou virar a câmera pra ti Só pra te mostrar a cara Mas... Apresenta esse carro aí, ó E aí galera, beleza? Beleza? Esse aqui é o carro do nosso amigo aqui O Albert, né? Um bom carro Obrigado Obrigado É um carro que... Acabou de trocar o kit dele, né? Colocou um kit da Top Secret Ah, é? Meio misturado com o Danismo Meio misturado com o da Rocket Bunny Kits Então tem várias partes aí diferentes É... Estão envelopando ele também Só a parte de trás da porta E o... A lateral de trás O resto é tudo carbono Mas o projeto tá aí quase... Tipo meio feito, né? Tudo de carbono aqui, ó Tudo de carbono aqui, ó Como é que é aquele Tik Tok Tem um Carbon Fibre Carbon Fibre Carbon Fibre Aqui tem porta de carbono também? Não, porta não Ah, aqui é a traseira de carbono A traseira de carbono é envelopada Vem cá, vem cá A traseira de carbono é envelopada Sim... Então essa peça aqui foi envelopada Sim A juntagem para a peça do lado Muito legal, parabéns Nós fizemos algumas mudanças Para combinar algumas coisas Para combinar algumas coisas Como Nismo Nós fizemos o Liberty Walk Rear Defuser também Então... Só para mudar isso Do Top Secret Ah... 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 Olha só Um Fader Rap Aham Um Fader Rap Aham Aham Ah... Aham O que? Com os carros legais Tem a galera aí ó Olha aí ó Olha aí, aquele coletor que faz assim, com um nó nas tripas Que legal, pelo tamanho da turbina aqui é malvadinho esse negócio aí Que turbo é? Que turbo é esse aqui, sabe? Que turbo é esse aqui, sabe? Que turbo é esse aqui? Não sei, esse aqui é um mecânico Muito legal Você sabe o turbo? Eu acho que é um GTX 30 Eu acho que é um GTX 30 É um GTX 30 Quantos cavalos? Eu acho que é 600 É, ele está funcionando apenas 500 dólares E ainda estamos tentando entrar Que legal Triste que o outro projeto dele está aqui também, né? Então o R8 é Twin Super Challenge Ah, Twin Super Challenge Manual, Geração 1 Não, V8 Mas é uma geração humana Que legal Deixa eu bater um papo com o pessoal agora aqui Vamos conversar melhor aí Acho que vocês vão gostar aí Vamos continuar agora para os próximos Vamos ver Vamos dizer que é esse aqui parece que é estadunidense Olha só Várias Olha só E olha aqui, chegou o chimarrão aqui, olha o tour de Porto Alegre, trouxe um aí Não pode faltar, né? Beleza, beleza, valeu! Até apropriadamente aqui, tomando chimarrão na Inglaterra Quanto você mora aqui? Eu, quatro anos e qualquer um, faz três anos É, legal Não estão em ombros, a gente está mais no meio do país, perto de Silva, estamos por ali Sim, é uma região bonita, né? É impressionante Quem gosta de Fórmula 1 É tudo ali, né? Estava olhando ali, tem Silvers, tem Notopark Onde a gente está, os decks que a gente está, tem a Pedronas Tem a Aston Martin Tem a Aston Martin Tem a Aston Martin Tem a Renault Assim, 80% das equipes que foram a 1 da Inglaterra dão a uma hora a visitância da gente, no máximo Já visitaram lá? Não visitação por dentro Para se passar na frente e tal Cara, isso eu estava dizendo aqui Estava pensando aqui, se o cara tivesse um mês assim, poder visitar tudo, né? É bom É bom Fiz aquela brincadeira ali, eu posto ali Apesar da ideia que eu recebi de ver, acho que não fazem isso A primeira vez que eu entrei em Silverstone, eu olhei e olhei e olhei na parede e pensei que tem a flor da Ayrton Senna Os pilotos da Ayrton Senna Eles têm um apreço pelo Ayrton Senna aqui incrível, né? Eles realmente sentem, acho que, o padrinho dele, né? Talvez da Ayrton Senna Ah, uma grande parte da história dele, né? É Muita participação aqui, né? Sim Uma classe 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 Não tem uma classe 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 Mas o automobilismo aqui é muito forte É muito forte Tem aquela questão da Estados Unidos, onde a gente está lá tem obviamente um automobilismo muito forte Isto é caro Só que eu acho que lá a mídia e a imagem que tem mostram isso Mas aqui em Inglaterra, o automobilismo é uma cultura de madeira, é uma cultura que não é só daqueles que são do meio político. Às vezes, você está conversando com uma pessoa qualquer na rua, assim, tiozinho, carinho, velho ali, 65 anos, tá? Aí começa a conversar de carro, cara, tem carro de corrida, não sei aonde, correram, não sei aonde. Então, é uma coisa muito difundida, assim, em pessoas que eu nem imagino. Uma coisa que eu vejo, assim, não sei, por exemplo, uma tatuagem, eu vi um monte de pessoas idosas com tatuagem, né? Que, tipo, demonstra que eles foram... É, gente, eles tiveram, né? Tipo, uma história também, né? Eu sou mais a parte da arrancada, ele é mais a parte do circuito aqui deles. É a primeira vez que eu fui aqui na Santa Cruz, é engraçado, você olha, é igoso, assim, Os iguas estão ali torcendo, temos os top fios, os carros correndo... Correndo também, cara. Para você que se passa junto, assim, também é triste. Tanto que assim, eu estava olhando agora os eventos de Drift, Drift adolescente, assim. Adolescente, 15, 20, 30 anos para baixo, assim. E eu estou de véio lá, e a arrancada é cabelo branco. Cabelo branco é impressionante. Mas o circuito também? Sim, o circuito tem de tudo, né? Tem pesado, tem. Mas, assim, é uma coisa muito difundida. Faz de todas as gerações que tu vai no autônomo, tem criança, tem cara de 14, 15 anos dirigindo, tem cara de 65, então, assim, é uma coisa que está muito difundida aqui no país. É, realmente, o país é impressionante pelo tamanho, pela proximidade de tudo, assim, o que tem de alguns, né? É muito forte. É impressionante. A primeira coisa, assim, que eu vou na arrancada, que eu procuro, é ver se tem um carro que eu tese. Eu já estou ali, olhando, olhando, olhando a resívia, aquele tem, aquele não, mas podia ter. Aquele alto jogou, eu vi uma viagem que eu tentei, né? O TT Preto, que foi a receita, tirou 7 minutos, né? É impressionante. É impressionante. Foi duas semanas atrás, três semanas atrás. Semana passada foi o que é mesmo da arrancada oficial da Europa, e aí tinha uns... É, e eu vim no final de semana aqui, na verdade, e minha esposa voltou essa viagem. É, eu tive a autoridade pra escolher os dados pra ser. Pegou antes de gol do luto, pegou depois de Santa Porta, podia ter pego... Acabou bem no meio. Está tendo Santa Porta. Está mais americano, sem os pesados. De repente eu vou dar um gol mais. Hoje é bom. Tá legal. Valeu, gurizada. Obrigado por tomar aula e vamos continuar. Os caras falaram que iam trazer uma surpresa aqui, eu fiquei pensando. Juro que eu achei que era um R32. Eu achei que era um R32 que vocês iam trazer, um Nissan. E olha a surpresa que os caras trouxeram. Uma Brasília, meu. Caramba. Uma Brasília, brasileira mesmo. Parabéns. O projeto é o Just Drive. Caramba. Estamos furando o projeto aqui ou não? Tem outro projeto. Tem outro projeto. Tem outro projeto. Essa é a relíquia. Caramba. 95% original essa. Trouxe. Caramba, meu. Olha aqui, meu. Mas foi restaurada? Onde foi restaurada no Brasil mesmo? No Brasil. Restaurada no Brasil, no Paraná. Aí eu e meu pai a gente mandou pra cá. Caramba. Mandou duas. Duas? É. Aí era a placa preta lá, ó. Aí é. Essa é a placa preta, né? Aquela placa preta antiga, né? Olha aqui, meu. Caramba, hein? Caramba, hein? Até os pneus. Os pneus são zero? São... Não, não. Não, não. Não, não. Eu não estou comparando ninguém, né? Aham. Você já viu todos os pneus? Sim. Eu já vi alguns pneus. Eu já vi alguns pneus. Ah, é? Sim. Isso é incrível. Ah, é? Sim. Olha só. Eu nunca vi aqui em Batalha nos meus 10 anos morando aqui. Então? Eu já vim em Portugal. Pra quem não sabe, as Brasília foram pra Portugal algumas. E o nosso Voyage foi... Era um lote que Portugal mandou e veio do Peru. Era um lote que ia pro Peru, ia pra Portugal e lá chamava Amazon. Mas eu vi lá Voyage, Paraty, Quadrada e Brasília. Mas aqui é a primeira vez. Será que essa aqui é a primeira Brasília da Europa ou não? É. Com certeza não. Da Inglaterra é. Da Inglaterra? Não, tem uma Inglaterra. Tem um de um britânico embaixado toda mexida. Caramba. Essa é a segunda. A gente tem duas. Essa eu não imaginava. E veio uma Brasília na Inglaterra. Hoje de manhã eu fui ligar ela. Começou a vazar as mangueiras do combustível, né? Tudo rachado. Tive que trocar hoje. Ah, é? Trocou tudo hoje. Que legal, irmão. Que legal, irmão. Cara, que legal. E agora é o seguinte, tem que trazer uma Opala pra cá também, não é? Cara, estamos nos planos. Não, eu quero uma Averick. Uma Averick. E um SP2. É o sonho. Uma Averick não veio pra casa, tia? Não, nunca vi nenhum. É? Uma Averick não. Depertava uma enciclopédia ali, cara, Leonardo. Não tem nenhum, nunca vi. Brasília tem umas cores, ó. Tem um colégio que trouxe. Pois é. Que loucura, irmão. Que loucura, irmão. O carro é... Essa cor ainda... Tá bem ferido. A galera tá curtindo aí, ó. Olha aí. Olha só. Que legal, hein? Que legal, hein? Cambinho. Interiorzinho. Muito legal. Tem cheiro de Brasil dentro? Tem. Tem cheiro. Aham. Bate e pega essa aí, tá? Nem rádio tem, cara. Caramba, meu. O forrinho de porta, tudo aqui, ó. Essa surpreendeu mesmo, parabéns, hein? A Brasília. Valeu a pena. É. Que legal, meu. Agora aqui, ó. Pra juntar a galera aqui, ó. Chimarrão, Brasília, em Londres, né? Inacreditável o negócio, ó. Trouxemos aqui fora a Brasília pra tirar umas fotos, mostrar o pessoal. Que legal. E a galera aí, ó. Veio bastante gente aí no final. Que legal. Juntou uma turma aí. Até os bebês vieram, ó. Até as crianças vieram, né? Nicolas e o Oliver. Olha aí. Fala oi lá. E vocês vão falar português ou não? Vai ser difícil, né? Um pouquinho dos dois, né? É. Falar em português. Ah, você fala português? Ela é em inglês, né? Ok. Ela é britânica. Que legal. É. Nossa família aqui. Você mora aqui faz tempo? 5 anos. 5 anos só, de novo. Ele faz a mesma coisa lá. Quase perdeu o drone lá. De novo? 5 anos. Legal. Conheço os meninos também quase no tempo. É. Juntou fazendo bastante coisa. Eu tava dizendo aí. Iniciativa de juntar, fazer o canal. É legal isso aí? Para mostrar um pouco a cultura, né? Porque no final das pontas, todos nós aqui temos uma vida bem corrida, né? Se eu quisesse ter um canal, era impossível de ter alguma continuidade. Cada um filma um pouco. E a gente tenta se organizar, entendeu? Que legal. Pena que eu não consegui trazer o meu Silvio. Eu queria muito te mostrar. Qual que é o teu carro? Eu tenho uns 5 anos. Eu trouxe o RX8. Aham. 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 Eu tenho um outro RX8. Um 350Z. Aham. E um Kuki. Um S14A. Ah, que legal. E tá precisando de um ECU, né? Então o cara chegou o carro aí. Vamos aí, ó. Vamos voltar aí, ó. Vamos. Esses carros ali pra nós são pedas tosse. É, né? A FT4154 ia cair com uma bufina aquele carro. Nossa. Mas é muito, muito bonito. É muito bonito. Esses carros japonês eu sou suspeito pra falar também. Sabe qual é o maior problema aqui? O carro aqui é ferrugem. É, né? Joga muito sal na rua. Muito sal, né? E tal. Quando a gente faz um processo chamando de mentira. É tipo uma revisão anual. Ok. Uma inspeção. Aham. Ah, e aí eles reprovam? Reprovam, hein. Aí eu tenho que fazer todo mundo servir isso pra poder botar ele na rua. Caramba. Não faz parte, né? Carro. É isso aí. Cara, o meu Supra, que é do Japão, ele também tá bem ruim por baixo assim. Bastante coisa. Eu vou ter que dar uma tratada lá. Não, tem problema. Sabe o que é? Um monte de ouro aqui. É o que a gente mais sofre. Cara, nos Estados Unidos também é a mesma coisa. É. Mas não tem essa... Como posso dizer? O jeito brasileiro. Não o jeito errado. Um jeito... Ah, se eu não consigo eu acho alguém. Ou se vai um pouco além eu vou e... Sabe? Não. Aqui eles são muito quadrados. O cara faz aquilo. Depois você vai pro outro. É. Isso eu acho que é pior do que nos Estados Unidos ainda, né? Não. Aqui é pior. É uma das maiores problemas que a gente tem em casa também. Porque ela pensa assim e a gente dá a volta no quadrado. Mas enfim. Mas isso aí. A diversidade é bonita. É. Mas aí o cara se destaca também, né? Quem consegue fazer diferente aqui, né? Exato. Exato. Tem pessoas que falam, nossa, um amigo nosso tem uma empresa aqui também. O pessoal vai lá. É. Essa é uma das razões até que a gente diz que os brasileiros se dão muito bem no exterior. Eles não se viram, não tem barreira, né? Eles são bem aceitos. Não tem... Aquele brasileiro não vai lá ou aquele ali, sabe? A gente consegue entrar em todas as culturas aqui. É muito bacana. Que legal. Que legal. Que legal. Que bom que eu consegui vir. Prazer em te conhecer pessoalmente. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal aqui. Conversei muita gente. Bati um papo forte mesmo. Galera gosta de carro aqui mesmo. Dá pra ver que a Inglaterra é assim como qualquer lugar do mundo junto a brasileiro, né? Exatamente. Cheio de brasileiro aí também. Tem moto, tem tudo aí, ó. Chimarrão também aí, ó. Gaúcho, né? Aí, Gaúcho também. Tá bom aí, ó. E é muito legal ver essa diversidade, ver todo mundo aqui juntando. Foi uma oportunidade rápida de mostrar. Vamos agora seguir pro resto do episódio aí, que vocês vão curtir o resto aí. Porque tem bastante surpresa também. Parei aqui num lugar muito especial pra nós aqui. Parte da minha viagem. Eu queria vir mostrar um pouco da história do Ayrton Senna, né? E uma dessas casas aqui, que eu não sei exatamente qual que é. Vou passar e vou mostrar melhor. Foi onde a Ayrton Senna morou em 1981. Inclusive o ano do meu nascimento há 40 anos atrás. Quando ele veio morar aqui na Inglaterra pra correr de Fórmula Ford. 1600, Fórmula 2000 também. E depois só correr na Fórmula 3 inglesa. E ele morou aqui nessa ruazinha, bem pequenininha. Por uns dois, três anos, eu acho. Uma coisa assim até 83. Depois que ele, acho que ele voltou pro Brasil. E acabou depois indo pra Fórmula 3, alguma coisa assim. Mas, inclusive, olha que legal. O nome da rua é Ayrton Senna. Eles mudaram o nome da rua pra homenagear ele. E, obviamente, é uma cidadezinha bem no interior aqui da Inglaterra, bem no sul praticamente aqui. Que foi o primeiro lugar na Europa que ele veio morar com 21 anos de idade. Dá pra sentir uma energia aqui. Tem uma pracinha chamada Ayrton Senna aqui, olha. Bem pracinha de condomíniozinho. Agora estou curioso pra ver qual dessas casas que foi onde ele morou. Pelas fotos pareciam até uma dessas aqui, olha. Imagina, 40 anos atrás Ayrton Senna morou aqui. Pode parecer bobagem assim, mas eu acho muito legal poder vir num lugar desses Onde tem uma energia, tem uma história pro Senna ter vindo pra Europa Imagina com 21 anos de idade poder começar a carreira dele aqui de piloto. Todos sabem o quanto ele era competitivo, o quanto ele se preocupou em fazer muito bem a carreira. Foi aqui que ele começou a carreira internacional dele. Então, muito legal. Espero que vocês estejam curtindo esse episódio especial aí. Vamos voltar agora aqui pro conteúdo aí. Estamos indo agora aqui pro museu da Lotus aqui, né? Dos carros. Tem meu transporte aqui, olha. Nossa, enciclopédia do Senna aí, inclusive. Inclusive, disse que tu estudou essa noite aí mais um pouquinho. Foi, foi. Porque é muita coisa, é muito carro que vai aparecer lá e a Lotus tem uma história riquíssima. Que poucas pessoas sabem. É, mas a par da Lotus, quando a gente for entrar lá, ele vai contar a história pra vocês. Daqui a pouco a gente está chegando lá. Mas eu queria mostrar pra vocês, pra mim foi uma surpresa muito grande, uma mudança muito grande Dirigir, eu ficar no lado, dirigir um carro direito aqui, né? Apesar de ter o Supra nos Estados Unidos, a principal diferença aqui é a estrada, na verdade, né? Está andando parece que na contramão. Todo mundo passa pelo outro lado. Mas eu, tu estava contando ontem qual que é a história, porque que a Inglaterra tem então a mão direita. É assim, o mundo inteiro pode usar do lado oposto e o volante do lado esquerdo, né? Mas, se você perguntar quem é que está certo, são os ingleses. Por quê? Porque quando o pessoal usava cavalo e carroça, eles andavam desse lado, 90% da população mundial, ela é destra. O que acontece? A espada está aqui e ele ia guerrear com o cara que está do outro lado aqui da pista, pra guerrear. O que acontece? É... A Europa, quando chegou o Napoleão Bonaparte, ele era canhoto. Ele fez toda a Europa mudar pro outro lado, pra esse lado aqui. O lado de lá, pra usar a espada do lado esquerdo. Os caras tiveram que treinar pra poder usar a espada do lado esquerdo e ir pro outro lado da pista. Com exceção a Inglaterra, que não se rendeu a Napoleão Bonaparte, né? Foi o único país na Europa, ele dominou a Europa inteira, mas não conseguiu dominar a Inglaterra. A Inglaterra continua mantendo esse padrão. Aí, após o Napoleão morrer e já estava a época dos carros a vapor chegar, todo mundo já acostumou a estar do outro lado. Aí, pegou. E aí, ficou. Ficou, mas aqui era o lado certo. Porque no passado, em termos da charrete, carroças, todo mundo andava desse lado. Cara, e é impressionante, assim, entrar na, por exemplo, na rotatória, é tudo. Parece entrar na contramão, né? Realmente tudo. E como tem rotatória aqui na Inglaterra? Uma dica pra um brasileiro que um dia quiser passar férias, alugar carro. Quem é canhoto, como é o meu caso, vai ter facilidade. Porque os controles estão tudo aqui do lado esquerdo. Sim. Então a gente tem mais facilidade que quem é canhoto. Aí fica a dica aí. É, mas a outra coisa é o cara pensar sempre assim, tu tem que estar no meio da pista, né? O motorista tem que estar no meio da pista, então, se tu tem, se tu fica pensando assim, aquilo lá. Porque quando tu para numa esquina assim, tenta, e vai converger a direita ou a esquerda, por exemplo, tem que olhar pro lado contrário. Porque o carro que vem mais próximo de ti é o lado contrário, na verdade. É, é... É igual agora, nós vamos ter uma rotatória aqui, uma rotatória. É. Só que essa aqui ainda tá bem orientada, né? Então não tem muito como errar. Mas as que são assim, meio que tu pode entrar qualquer lado, quando vê o cara entra na contramão. E uma outra coisa interessante aqui, no trânsito, que me chamou a atenção, todos os carros estacionados na rua, Eles podem estacionar de frente, tipo, virado ou qualquer lado, assim. É, ao contrário. Então, tu tá estacionando, por exemplo, na esquerda, que seria no sentido de fluxo, tu pode estacionar de ré, por exemplo, assim, né? Então as pessoas estacionam de qualquer maneira. E outra, as pistas são... tem muito lugar que tu estaciona na pista simples, e aí acaba... Bloqueando a pista simples, tu tem que contornar pela contramão, assim, pra contornar, pra passar por esse carro estacionado. Isso aí é super comum aqui na Inglaterra. Tudo que é lugar, assim, tu tem que ficar desviando dos carros estacionados. Como se tivesse... na verdade não deveria deixar estacionado nesses lugares todos, mas eles deixam ir e o pessoal sabe se virar por isso. E outra coisa, as estradas aqui são muito estreitas. Tipo, e a maioria delas tem limite de 60 mil por hora em estradas estreitas, assim, ainda. É impressionante. E as placas, é tudo bem diferente, né? E outra coisa, a Inglaterra, que nem eu moro nos Estados Unidos, estou acostumado com milhas e graus Fahrenheit e tal. Mas a Inglaterra aqui não tem todo o sistema imperial, né? Na verdade eles têm praticamente só as milhas e polegadas, né? E yards, esse tipo de coisa, as medidas de distância, mas a de temperatura e tal, não é as mesmas dos Estados Unidos. Exatamente. É, mas é diferente, é uma experiência única dirigir um carro num lugar que é mão esquerda, né? Ou mão direita, né? Bom, vamos lá, a gente está chegando aqui mais uma... é uma horinha aí mais ou menos até o museu da... É, da Lotus. Da Lotus. Esse eu estou curioso para ver. Tem um GTR com placa do branco. Olha o Lotus lá, né? Olha lá. Olha aí, rapaz. Olha que tá aqui em metal e cá. Olha. Então, olha aí. Chegamos no Team Classic Lotus. É o Team Classic Lotus. Não abriu? Chegamos na lojinha aqui, olha. Depois eu vou dar uma parada para filmar aqui todos os detalhes lá. Olha só. Esse cara é muita... Tudo com Ayrton Senna. Sim, ele é muito, muito. Clássico Lotus. Obrigado. Eu acho que vamos começar. Porque talvez... Ok. Ok, Cap? Estava conversando com o senhor aqui, muito simpático. Falando da Mercedes e dos outros projetos aqui. Estava conversando com o senhor. 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 Porque mentions sob o senhor, Mercedes Viveriz. Estava conversando com o senhor. Estava conversando com o senhor. Sens spends no irmão umvo. O senhor tem muita atenção no burno de isso. Estava conversando com o senhor. 3,000 anos depois 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 Então, nós especialmente colocamos este cartão para o Thomas E aí, está chegando? E aí, está chegando? E aí, está chegando? E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar olhar os caras, o que é um pouco desfortunado. Ok. Eu acho que as mulheres não seriam jogadas. Aqui ele tem o óculos do Amherst Fittipaldi, famoso aqui. Esse aqui foram os pilotos que morreram, outros ali. Ellie De Angelis e Michael Andrade. Jim Clark. E o Emerson. E aqui eles tem todos os livros de notas dos mecânicos. E aqui tem todos os projetos de todos os carros de corrida da Lotus. Então, todos os desenhos técnicos aqui. Tudo certinho. Na época devia ser bem radical. Que legal. Aqui é o escritório deles. Não vocês são. Eles são as barrizes. Não é. Teve uma esmã de amido. Entente de trocação. Tem um pouco em sobre este carro. Entente de trocação. Um... É claro... Era uma beleza de barrizes. É... É... A única coisa que eu diria é que é que a Bairro do它的 barrizes. Mas, por favor, porque se você romper algo desse lado, o R$12,600 vai ser mais caro. Para dar um pouco sobre o que aconteceu, quando nós começamos a fazer tours aqui, eu disse que eu estava no Clive por anos, por anos, para começar a fazer tours. E ele sempre disse que não seria interessado. Eu pensei que ele provavelmente não seria. Então ele ficou envolvido e disse que sim, ok, o que vamos fazer, vamos fazer tours e também o Pit Stop Wheel Change Challenge. Isso seria um bom coisa, porque nós tínhamos apenas 8 pessoas em um tempo nos dias. Então, nós organizamos um dos carros, ou não, a jacka, a jacka, a jacka, e dividimos o grupo em dois teams. Eu acho que isso foi para dois tours, quando ele percebeu como muito ele estava custando ele em cross-threads. Então, ele disse que precisamos fazer algo mais. Eu sei o que vamos fazer. Seize-wise, nós vamos deixar as pessoas sentadas em um carro. Então, eu acho que nós trabalhamos R$20 para a tour nos dias. E o que é que alguém está em um carro e eles veem um grande pressão? Por que o que é que eles pressam? E, claro, esse bloco pressa, e o que ele fluiu da engine. Então, a 20-lb tour, eu acho, ended up costing him about 300-odd pounds, porque o carro tinha que ser completamente strippedado, e tudo o fluxo de combustível de combustível de combustível de combustível. Não, 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 não. Nós cortamos ele. E você vê que... Então, eu acho que... Então, eu acho que... Então, eu acho que... Come on, take your pictures, mas be jovem, jovem, jovem careful. This is the first Grand Prix-winning car for Team Lotus, the Lotus 21, driven by Innes Island. Innes Island, fantastic driver for us in the 60s. As I said, won us the first Grand Prix at the Glen. But later that year, when the season had finished, Innes was at the racing car show, and he was on the Dunlop stand, and he was talking to the lads, what have we got planned for next season? Oh, I think you better go and have a word with your governor. So, Innes shuffled over to the Lotus stand, and there was Mr. Chapman standing there. Innes went up, OK, Governor, what have we got planned for next... Oh, meant to tell you, Innes, he said, I've signed Jim Clark, we don't need your services next year. Innes was really upset by that, and allegedly never talked to Colin Chapman or Jim Clark again. And I think it's in Innes' book, that's one of his biggest regrets, that he didn't make it up with Jim Clark. And when Jimmy was killed, you know, he said I should... Jimmy was just a special driver, it wasn't his fault, but he never forgave Colin Chapman for that. So, this is Innes' car, privately owned now. We talk a little bit about safety, I think. This is space-frame chassis, as you'll see when you come under the barriers, you'll see it's a space-frame chassis, and you'll see where the fuel tank is. And the driver is sitting on the tub of fuel. So, this is why the drivers, in theory, never wore seatbelts, because it was far better to get thrown out of the car and risk injuries. And if you remember the video for the folks who weren't asleep watching that video, in the olden days, if you went off track, we don't have the armco that they have nowadays. We have armcos and run-off areas the size of the UK. But in those days, if you went off track, they'd probably have a straw bale. Well, that's not going to slow you down. So, you'd go into the straw bale. The next thing was spectators. They slowed you down. It was really messy. It was really messy. And so, therefore, drivers would never wear belts, because if you're going to have a shunt, aluminium tank, aluminium, something else. Where do you get aluminium out of aluminium? Aye. Aluminium. Aluminium. Well, what do you say? Do you say aluminium or do you say aluminium? Aluminium. You say what? Is that still on? Yes. This is poor. You're going to have to delete all that. If my chap sees me being openly hostile... Yeah, so... Aluminium tank, you have a shunt. What's going to happen? It's going to split. You're going to get a spark, and the thing is on fire. If you're strapped in, you're goosed. You're absolutely goosed. So, as I said, in the day, just get thrown out of the car and risk any broken bones. So, Jackie Stewart, as the chap who stood up against casualties and safety in Formula One, as he famously said, I'm sick and tired of losing my friends every two weeks at Grand Prix races. and he became really, really hated in the Formula One arena because circuit owners were then having to put safety measures in, arm code barriers, medical centers, pads for helicopters to land. But he stood by his guns and, you know, made things a lot, lot safer. Lotus 21, Coventry Climax engine. We used Coventry Climax up until 1960, 65, 66. So, we move up to 1977. Did anybody go and see the film Rush? Sorry, did I get those? Try again. Did anybody go and see the film Rush? If you want me shirt on, I'll do it later. Anybody go and see the James Hunt, Nicky Loder film? Yeah. If you remember, the very last race was the Japanese Grand Prix and it was won by Mario Andretti driving, might be driving this car, I'm not too sure, type numbers. The car, when it originally came out, wasn't a very successful car for us. It was classed as the Chapman Confuser car. Of the Grand Prix tracks to make them a bit smaller and a bit more twisty. So, Colin Chapman wanted to build a car where the length and width could be adjusted to suit the track. We had Ronnie Peterson. You'll remember Ronnie Peterson. Fantastic race driver. You'll remember Ronnie. Fantastic driver. He signed up for us. in the first race he crashed the car and he walked away from the contract. He didn't want to drive Lotus anymore because the previous year was the 76. That was a diabolical car as well. That was a tough season. He left us to take a look here. But the guy is very funny. It's sensational. He talks a lot of jokes. 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 He's even got caught up with the camera. This one was the first Lotus to win a race. Imagine a decade of 1960s, 1950s. Motor 4-cylindros, 2 Weber, 16 valves. Let's go derrubar. Tem uma gearbox ali que eu acho que é desse carro Se for pensar o freio era pequenino, não era nem ventilado Olha o tanque de combustível, realmente o cara senta em volta do tanque aqui Eles falavam que eles não usavam cinto de segurança às vezes porque preferiam voar do carro do que ficar preso, preso pegando fogo, imagina isso Os relógios aqui, girava 13 mil Aqui o tanque de água, o radiador, o radiador é o formato da boca Esse Jaguar aqui diz que é um... não, o Jaguar não é um... Seis cilindros, 4.0, seria uma bola com 24 válvulas, seria mais ou menos isso aqui, com 3 vélvias deitadas Será que é o original, aqui mesmo? É, filho E aqui que é o... já os motores de U de DFV, olha... não? Ford, não sei qual motor que é esse aqui Que motor que é esse aqui? Esse é o... Esse é o Cosmos Esse é o Cosmos, o DFV, né? É, o DFV, o famoso Nasceu com 400 cv, chegou a quase 600 Injeção mecânica aqui É Na época, né? Imagina, você ganha de 60 e poucos, né? Olha os Fraser por dentro Não, esse é 77 78, que era o Mario Andretti Foi o segundo americano a ganhar na Fórmula 1 Tudo rebitado aqui, né? Esse é o que eles que giravam bem, né? Ah, esse é, esse aqui batia 9.000 RPM Aqui tá, é 9.800 aqui, olha... a linha vermelha Esse motor revolucionou a Fórmula 1 Esse motor aqui... ele parou em 84 e um dos últimos que correram foi a Tyrrell Que foi o Stefan Bellof, que é um alemão que se tivesse vivo ia ser um dos maiores rival do Senna E foi um dos últimos a usar esse motor, Cosmos Esse motor aqui tem pra vender ainda, né? Caraca, consegue comprar ali Acha, acha É, uns 40 e poucos mil dólares, se eu vi Quer dizer, eu acho que é E aí eles fizeram o DFV, virou uma versão para DF, 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 alguma coisa com um... Que se tornou um motor Turbo, e foi usado na Fórmula Indy Ah É O DFV é esse, ele virou uma versão nova, aí virou, 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 foi pra Fórmula Indy Mas é praticamente... Essa é a época dos 4 cilindros, ó É muito pequenininho, tá? Que interessante Olha aqui, olha esse motor Judy aqui Olha a ignição que tinha, Lucas Capacitor Discharge Ignition Danger High Voltage 10.500 RPM Mais uma ignição, olha Cabo de vela, a bobina é dentro ali E o distribuidor vai para os cabos de vela Que legal Esse carro aqui é terceiro lugar na Espanha 76, terceiro na Áustria Na Holanda Canadá e Japão Olha aí A gente está andando agora aqui no meio da Lotus Olha os motores ali Vários Aqui chegamos Olha aqui Caramba Esse aqui é o paraíso Emerson Fittipaldi Que lacuna Rony Peterson A gente acabou de finalizar a apresentação aqui com o cara É impressionante A quantidade de informação Estou arrepiado aqui Estou arrepiado Vamos fazer o seguinte Vamos Leonardo aqui A nossa enciclopédia da Fórmula 1 Vamos Vamos passar um pouquinho Do que ele comentou aqui Vamos falar dos carros aqui O chefe ali O chefe ali é praticamente Eram os modelos 72C O D e o E O Emerson dirigiu aquele C ali Que foi a primeira vez que ele ganhou para o nosso Brasil em 1972 E depois ele ganhou aqui Ele ganhou a corridas aqui Mas aqui ele ganhou a Fórmula 1 Ele competiu 72 e 73 pela Lotus e bem competitivo Ele começou em 70 Até ele contou uma história interessante Que quando ele veio assinar o contrato E demorou O Colin Chapman estava esperando ele para assinar o contrato E ele falou que tinha cometido um acidente Bateu num trator E aí ele estava pensando que estava certo Mas o cara do trator O fazendeiro falou Meu amigo, você está dirigindo do lado errado Sim, ele esqueceu Ele se esqueceu e bateu de frente com o trator E teve um acidente aqui E uma coisa muito interessante Cara, o carinho que eles têm Pelo Emerson É impressionante Esse carro aqui, inclusive Foi um carro que ele teve um acidente feio Tendo as fotos aqui do acidente Eles restauraram todo o carro Ele estava destruído essa parte inteira Que assim eles reconstruíram o carro E quando o Emerson dirigiu esse carro em gudo Cara, o Emerson ficou super emocionado Ali estão as posições que o carro conseguiu Nos anos 72 e 73 Campeão, né Primeiro na Argentina, primeiro no Brasil Primeiro na Espanha Primeiro na França Cara, muito legal Aqui tem os carros que eles taparam, né É, aqui está esse Lotus aqui do 68 E o Brian Hill dirigiu esse carro Era um F2 E o Brian Hill também foi um dos melhores que competiu pela Lotus E eu perguntei para ele Porque quando eu olhei, esse design É o mesmo design do Lotus 56 Que era uma turbina de avião Ah, é? Os caras botaram uma turbina de avião O Emerson chegou a dirigir esse Lotus 56 E ele parece muito E ele falou Não, não, esse aqui é motor a gasolina mesmo Quatro cilindros Está no Red Bull, né Está em exposição lá no Red Bull Exatamente Exatamente, foi quando eu perguntei para ele Esse aqui é um clássico Esse Lotus 49 Que foi o que o Brian Hill e o Jim Clark competiram usando esse veículo aqui Esse veículo foi competitivo de 67 até 70 Tanto que quando 72, quando eles começaram a levar por vários anos Eles levavam esse carro reserva e aí não conseguiam se acertar com aquele E pediam para andar com esse, né Exatamente Até que o Colin Shaban disse, ó, parou Agora, a partir de agora a gente leva só o novo Vamos desenvolver o carro novo Exatamente E foi o primeiro carro que o motor faz parte estrutural aqui, ó O motor é parte do chassi, então está parafusado aqui E ali a transmissão Quero ser o monocoque e o motor à parte E aqui ó, a fibra de carbono feita no laboratório, né Esse aqui é o primeiro chassi Até uma coisa que eles brincam aqui, eles são muito competitivos, né Ele fala que, se for pensar na Inglaterra, tem toda Tem a McLaren, tem a Williams, tem outros, né E eles falaram que é o primeiro chassi de fibra de carbono A McLaren fala que é eles, mas... Pessoal, desculpa aí o nervosismo Porque esse aqui é único, você nunca mais vai ver esse aqui na vida Ele até olhou, ó, teus olhos estão brilhando que nunca vi igual na vida É, e esse aqui é o carro do Piquet, ó O Piquet competiu em 88 com esse carro Porque o Senna saiu em 87 e o Piquet entrou em 88 Até o contrato foi multimilionário Para o Piquet ir para a Lotus em 88 Ele ficou 88 e 89, acho que esse aqui é o 100T, se eu não me engano Mas o Senna, eles tinham muita saudade pelo Senna Esse aqui já era o motor Honda, né Porque na época que o Senna, o Lotus Preta era no motor Renault Que foi em 85 e 86, 87 já entrou o motor Honda E a Honda continuou usando a Lotus com o motor Honda Mario Andretti aqui Esse carro não foi, eles não conseguiram acertar esse carro Aqui foi um fracasso, assim Exatamente Aqui é um Lotus Ah, aqui tem um carro, aqui foi a primeira vez que eles fizeram os Ground Effects Que eles falaram É, o efeito solo O efeito solo É o que a gente chama no Brasil o efeito solo Que é uma coisa muito louca Porque aqui, ó, ele fechava a lateral aqui, ó E segurava o ar embaixo Só que eles tiveram que proibir isso aqui Porque diz que o carro O carro ficava tão forte assim no chão Chegava a tremer até os olhos dos pilotos, né Exatamente A Ferrari falou que se continuasse usando Ela nunca mais ia correr na Fórmula 1 É E foi Colin Chaplin Porque Colin Chaplin era um gênio Ele tinha umas ideias Na verdade, da Ferrari foi isso aqui, ó Eles, quando proibiram o efeito solo Colin Chaplin fez esse carro aqui, ó Que ele é Que o chassi dele é baixo, ó Deixa eu mostrar aqui Porque o chassi dele é baixo Quando passava de 55 milhas por hora, ó 55 milhas por hora, é Dá pra ver, ó Ele é baixo Então aí ele encostava no chão, digamos assim, praticamente E fazia o efeito solo que eles tinham proibido antes E aí o Maio Dante ganhou a Fórmula 1 em 78 Com aquele modelo lá Que era o efeito solo E aqui eles aprimoraram mais ainda Quando proibiram aquele ali, na verdade O Colin Chaplin tentou fazer isso aqui E a Ferrari disse, ó Se esse carro aqui, por alguma vez, correr Eu, eu, a Ferrari disse que nós não permitiríamos que esse carro corra Porque tá, isso aqui é ilegal Só que aí, e aí eles proibiram esse carro aqui da Lotus, né E quando eles proibiram o carro, eles, inclusive eles tinham, passou na inspeção E isso aqui chateou tanto o Colin Chaplin Que ele literalmente desistiu da Fórmula 1 E foi um dos primeiros carros que o Mansell chegou a pilotar Era o Mansell e o Elio de Angelis que morreram em 86 Foi colega do Senna quando o Senna competiu na Lotus em 84 e 85 Em 86 ele morreu num teste em Paul Ricard Morreu muito jovem, era muito bom piloto também Era colega do Senna Olha o tamanho dessa verba As verba, eu pensava que ia até a 55 DCO Essas 58, eu não sabia que tinha uma verba 58 DCO Foi a primeira coisa, é enorme Esse motor é 2.5 litros, 4 cilindros e 16 válvulas Sim, teve uma época que eles pularam dos 5 cilindros, dos 4 cilindros Dos 2.5 e foram pros 3, que aí foi o Cosmor, que começou a era da Cosmor A era da Cosmor, né Exatamente E aí? Aí foi a era de ouro, porque começou, se não me engano, em 67 ou 67 E foi até 84 o motor Cosmor Algumas carros interessantes aqui, esse carro aqui é o Lotus 30, né Isso Que eles tentaram bater o GT40 em Le Mans Mas foi um fracasso, o carro... Era um V8 Ford É, um V8 Ford grande, 6 litros Mas o chassi torcia, o carro não conseguia andar Foi um... Era um motor muito contente, com um chassi muito leve Um fracasso Esse carro aqui diz que vale, esses carros aqui valem... Foi 290 mil libras que ele vendeu, o dele, que o Jim Clark tinha dirigido um desse aqui É o Lotus 11 ou... Não, 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 é o 16 Se não me engano, acho que é o Lotus 16, esse aqui que ele falou E esse aqui é o Lotus 11, né Que foi o... Que aí o Colin Chapman gostou muito do nome Lotus 11 E aí ele começou a botar todos os carros da Lotus com o E Que é o... É o... É o... É o... É o... É o... É... É tudo com o E Quem conhece quem é fã da Lotus sabe que todos os carros da Lotus estão tudo com o E Sprint É impressionante Esse aqui foi um carro que um time da Fórmula Indy contratou a Lotus para fazer E aí quando a Indy descobriu o que a Lotus estava fazendo eles foram lá e mudaram todo o regulamento para não poder correr Esse carro nunca acabou correndo Esse carro aqui é uma história também Em 2010 eles tentaram fazer esses carros para vender, eles queriam vender 15 carros desses Que era para ser o ultimate carro de corrida, assim, que não tinha regulamento, não tinha nada E tem tudo que existe de tecnologia da Fórmula 1, assim, mas, digamos, sem regulamento É, a Lotus, ela voltou em 2010 e 2012, competiu por três temporadas, mas não deu certo Eles tentaram recriar a Lotus, mas não deu certo, foi um milionário que tentou fanático pela Lotus É, eles estavam ganhando um milhão de libras, acho que é esse carro, né, um milhão e pouco de dólares É, um milhão, um milhão E aqui é o Lamborghinizão do Martin Donnelli É, esse motorzão, olha só, é um V12 aqui, ó Na época dos 12 cilindros da BMW, cara, eu tinha vontade de um dia pegar um motor desse e botar no carro de corrida V12 3.0 Lamborghini, Chrysler, né, que interessante É, porque quando a Lamborghini estava entrando em falência, a Chrysler tentou comprá-la Olha só que interessante, os dutos de escapamento são 12 dutos de cada lado, ó, e aí junta Já tinha a sonda lambda Para quem não sabe, esse Lotus com motor Lamborghini, o Nelson Piquet correu e o Martin Donnelli O Martin Donnelli, ele teve um acidente que ele sobreviveu, foi a maior força G na história da Fórmula 1 Ele é uma coisa tipo de 169G, foi uma batida assustadora e esse cara saiu vivo De 169G não dá, deu pra 16, eu acho Acho que foi 16, né, foi? Então foi isso Foi um milagre ter saído vivo daquele acidente ali com aquele Lotus ali Cara, e aqui, e aqui nós estamos chegando na parte mais emocionante pra gente, né Que são os carros do... Ainda tem esse aqui do Mario Andretti, né, que acho que é 78 também, ou 79 Olha o motor Renault turbo, biturbo E aqui, ali ó, a gente vai chegar ali, mas esse aqui é o motor do carro do Senna, de 85, né Era um Renault 1.5 biturbo, que nos treinos chegava a 1.200 cv Cara, olha só isso aqui Você não era garantido em ter pole position usando uma mecânica dessa, mas disse que os carros duravam 3, 4 voltas Era muito difícil aguentar a tamanha potência Cara, deixa eu ver com calma aqui, olha só, é um V6, então, escapamento aqui A turbina, cara, pequenininha se for pensar, e usava 4 kg e pouco de pressão, né 5 kg, até 5 kg Aqui tinha uma... Cara, o que que é isso aqui? É um sistema que alimenta por aqui? Eu acho que alimenta por aqui, olha Ou ele restringe o ar aqui, não sei, talvez a borboleta, ah, é a borboleta por aqui Olha como é que é a borboleta É a borboleta pela boca da turbina E as turbinas aqui, olha Turbina KKK, olha, pra quem é das antigas aí Olha o Westgate, o jeito que era na época, parafuso aqui, olha E coletor de admissão, olha só Umas coisas fabricadas assim meio no braço, assim, olha Bomba de combustível mecânica, olha Dosador Aqui é uma injeção de combustível, olha E vinha por essa bomba aqui, olha E aí regulava aqui, olha Não era injeção mecânica, olha Literalmente Filtro de combustível Interessante que eles tinham escapamento, olha Saia 3 aqui Isso é 3 e mais a Westgate, olha Olha que interessante Cara, é pressurização pequenininha, né, cara Pequenininha mesmo Falta os intercooler aqui Alternador Correia, correia de comando Correia de comando Cara, que motorzinho, hein, pequenininho, hein, meu O incrível é que o rum, que esse motor É extraordinário Desses V6 Aero Turbo A pressão, tudo, que era 1.5 litros o motor 1.200 cavalos aqui E aqui O grande estrela do A inspiração da 190 Senna, FT Senna Cara, esse carro aqui Olha lá as corridas que ele ganhou Portugal, Bélgica e São Marinho Que coisa legal, olha só Ah, não dá pra... Pensando que isso aqui é um carro Realmente foi o carro de verdade da corrida Até com os óleos aqui dentro Olha os bancos aqui, um banco de bem... Falta espuma aqui, eu acho, né O câmbio aqui, olha Aquele cambinho manual Aqui acho que é o ajuste de freio aqui De freio pra frente Não, um boost, olha Ah, esse aqui é pra botar pressão, olha Olha só Ele fazia aqui o ajuste manual de pressão de turbo, olha Relógio de pressão de turbo, olha Até 4.5 bar Até 4.5 bar E a rotação aqui mostrando até 12.000 Acho que esse motor gerava 11.5 se não me engano E aqui, olha Não tem óleo no motor, não tem óleo no câmbio Cara, e bem simples aqui, olha Ligava o motor, ligava o câmbio Aqui mostrava os tempos de volta, acho que era Cockpit Ah, e aqui os relógios, olha Isso aqui acho que é Deve ser pressão de óleo Pressão de combustível, talvez Olha o casaco que o Seno usou ali, olha Aquele lá As roupas As roupas aqui, olha Que legal Cara, muita história aqui E aqui a imagem do E esse foi o outro carro do Senna Em 87 Antes do Senna O último carro que o Senna correu na Lotus Antes ele ia para a McLaren Em 88 Duas vitórias 63 pontos Esse aqui foi o primeiro carro a ter a suspensão ativa E a última Lotus a ganhar na Fórmula 1 Ganhou em 87 Detroit A primeira vitória dele, se não me engano, foi por esse carro Não, a primeira vitória foi essa aqui em 85 Não, 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 a vitória é em Monaco Ah, em Monaco Sim, mas ele ganhou Ele ganhou o Estoril em 85 Naquela chuva que foi fantástica Sim, tem uma corrida especial do Senna com esse carro em 85 Em Estoril, né, Portugal Que ele ganhou na chuva Que foi o que marcou ele, né E na verdade Agora relembrando um pouco da história Tô com a camisa da Mercedes aqui pra homenagear Essa Mercedes aqui O Senna correu em 84, foi, né? Foi, e ele até comentou que ele veio com a Mercedes que ele ganhou E ele veio aqui pra conhecer a Lotus E disse que morria de frio aqui Diz que eles dirigiam Porque ele morria de frio aqui Porque aqui faz muito frio Londres já faz frio Aqui faz mais frio ainda E veio com aquela Mercedes aqui E veio com aquela Mercedes aqui Que ele ganhou na competição, entendeu? E aí quando ele veio ver o carro assinar um contrato Alguma coisa assim Que eles levantaram o carro atrás E como é que foi? Botaram os macacos embaixo do carro E levantaram as rodas Pra deixar o carro no ar E quando ele saiu Ele foi sair com o carro O carro tava no ar As rodas, assim E aí ele ficou bravo com os mecânicos Tudo foi uma brincadeira dos mecânicos Várias coisas que o cara contou hoje É, mas ele tinha muito carisma E aí depois que E aí quando ele voltou Duas semanas depois Ele tinha corrido no Brasil Os mecânicos tudo pensaram Bah, você faz uma sacanagem com o Senna Ele vai nos criticar Ele é muito engraçado Um dos ingleses mais engraçados que eu já conheci Ele é muito divertido E aí, mas aí quando o Senna Aí teve a corrida no Brasil Duas semanas depois Depois desse episódio Os caras têm feito uma brincadeira com ele O Senna falou Não, não tô bravo Não tem nada Inclusive toma uns doces aqui pra todo mundo E aí ele deu uns doces Que pintavam a boca de azul Os caras ficaram dois dias com a boca azul De raiva Ele falou Exato E aí uma outra coisa interessante A visão que o cara tem aqui O cara é muito emocional O cara chegou a chorar aqui Chorou Quando ele tava falando do Jim Clark Ele tava contando a história do Jim Clark Ele chegou a chorar assim E por exemplo assim Eles não gostam do Nigel Manson Assim na Lotus Aqui ele realmente não tem uma boa época Que falava mal demais dos mecânicos Dizendo que o carro nunca tava acertado Mas o Jim Clark É o herói deles É o Senna deles Não, eu acho que o Senna também Tanto que o Senna aqui Tá na área principal Tá na área principal O carro do Senna aqui É o destaque todo Do local E a inspiração da Mercedes FT Senna É esse carro aqui Esse carro sensacional E aí que eu tava comentando Quando o Senna correu com essa Mercedes A 190 Naquela corrida dos campeões Que não tinha importância nenhuma No calendário, digamos assim De automobilismo Mas era em 84 Antes do Senna Recém ele tinha dois meses Ele tinha estreado na Fórmula 1 Ele não tinha Ninguém conhecia ele E ele não era nem sequer campeão próximo Ele tava na Toleman ainda, né? Na Toleman, exatamente E ele tava na Toleman em 84 Quando ele Dois meses depois em maio Aí veio a corrida dos campeões Que ele foi campeão É, o Emerson Futebol não pôde correr Foi correr pra Indy O Emerson tinha uma corrida da Indy E o Nelson não podia Porque ele era assinado com a BMW E a corrida era da Mercedes, né? Então era a questão do contrato E o Juan Manuel Fões já tava muito velho Então dos campeões Só esses três faltaram O resto Tavam todos ali Tinha um bem antigo Que morreu até recentemente Ele foi campeão na moto E no carro Eu não me recordo o nome dele agora Mas ele foi campeão Nos dois esquisitos No motociclismo E no automobilismo Ele disse que quando viu o Senna correr Ele chegou Que ele correu pela Ferrari Ele falou Cara, contrata esse cara agora Porque tu tá vendo O melhor piloto da história E ele bateu todos os campeões Ele humilhou, literalmente Senna humilhou Para todos E até assim, o Senna naquele dia Ele botou na cabeça Que ele ia ganhar aquela corrida E os carros todos eram iguais E ele disse assim Eu posso ganhar aqui Eu posso ganhar na Fórmula 1 também E de defeito No ano seguinte Ele veio correr na Fórmula 1 E veio andar nesse carro Que foi realmente a primeira corrida Você tem noção que é isso O Senna dirigiu esse carro Cara, é impressionante Dá uma vontade de sentar aí dentro, né? É Eu tô até meio nervoso Eu não vou mentir Eu tô meio nervoso Porque eu tô olhando aquela coisa Que eu vi quando era criança É? Cara, é... Impressionante Eu sou fã da cor preta Mas a cor preta com os detalhes dourados Para mim é tudo É a combinação perfeita para um carro Cara, é assim Eu tô impressionado aqui Ah, gente Muitos brasileiros não sabem Mas esse é o pai da Lotus É o Colin Chapman Esse homem era um engenheiro industrial E esse cara era um gênio O primeiro carro dele, se eu não me engano Foi o Lotus 16 Era um 4 cilindros 2.2 O carro tinha 320 quilos Esse cara era obcecado em tirar o peso do carro Vocês tem noção do que é Você ter um carro 2.2 de 150 cavalos Com 320 quilos É bater, você vai morrer Ele era obcecado em ter um carro mais leve Por isso que ele era o campeão Pra quem não sabe Quem conseguiu as 50 primeiras vitórias na Fórmula 1 Foi a Lotus A Ferrari só conseguiu isso 9 anos depois Cara, e uma coisa que eu percebi muito assim A história do Colin Chapman É um cara assim O cara era decidido Ele morreu com 54 anos em 1982 Com um ataque cardíaco aqui Mas o cara viveu uma vida intensa E ele mudou a história do automobilismo A questão do chassi entregado ao motor Foi ele que inventou O efeito solo Cara, esse homem inventava cada coisa Ele é um servo fora de si Fora de série Cara, e estar aqui no meio desse ambiente Dentro da Lotus mesmo assim Todos esses carros É fantástico Mas encerramos Vou encerrar esse episódio aqui Acho que foi muito, muito legal mesmo Agradecer ao Leonardo também Toda a hospedalidade A hospedalidade de trazer aqui Eu falei, tem que ir no Museu da Lotus Porque eu não conheço o Museu da McLaren ainda A McLaren só tem eventos E aí leva os carros lá E você pode ver a McLaren que o Senna pilotou e tal Mas a história linda é que o Senna Mesmo um carro que quebrava muito Ele fazia a Poliposition E os pilotos sabiam A Poliposition é do Senna Mas o carro, vamos ver se vai aguentar Porque o Senna era muito pé pesado O Senna, esse carro Ele era tão potente Que o Senna, ele não tinha estrutura física Para aguentar a potência desse carro Aí ele conheceu o Nuno Cobra Preparador físico E começou a fazer aqueles treinos E depois ele virou um atleta Literalmente Porque ele teve que preparar o corpo Para esse carro As mãos dele cortavam aqui Porque o carro batia demais Aí ele passava Tipo band-aid, né? Aquelas coisas para proteger a mão dele E colocar a luva Porque isso aqui Isso aqui era uma cadeira elétrica, gente Literalmente Cara, mas é impressionante a história Espero que tenham gostado Esse passeio na Inglaterra Foi realmente um passeio diferente A gente vinha aqui na Lotus A gente juntou uns brasileiros também Vocês viram bastante coisa Não era planejado Agradecer a minha esposa Diane Também por ter me liberado Os dias aí Para ter feito esse passeio Mas vim para a Inglaterra E não ver alguma coisa de carro É incrível Esse país aqui respira automobilismo É algo fantástico mesmo Então, muito obrigado a todos Espero que tenham curtido Espero que tenham curtido E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau